Na aventura de hoje, aqui no Mundo do GTA V, parece que o Homem-Aranha vai querer muito o Jet Ski. Então ele vai ter que apostar uma corrida de moto com a Mulher-Aranha. O que ele não esperava é que ela iria sabotar a moto dele pra ele não vencer. Fica no vídeo até o fim pra saber o que vai acontecer e se o Homem-Aranha vai conseguir ou não ganhar o Jet Ski. Tá, beleza. Tô chegando ali e parece que aquele Jet Ski é o Jet Ski que está sendo vendido e que eu quero comprar. Chihook, o que você faz aqui? Ah, o que eu faço aqui? Eu estou tomando sol na praia e vendendo meu Jet Ski. Caramba, esse Jet Ski é seu, Chihook? Sim, ele é do Hulk. Ah, entendi. E como é que eu faço pra ter um desse? Ah, você tem que comprar, né? Você acha que vai cair do céu? Ah, droga. Tá, e conta que tá. Eu tava querendo comprar um porque eu já tirei minha carteira lá na Marinha e agora eu quero um Jet Ski pra eu poder desbravar o mundo. Ah, você precisa... Ai, peraí. Você precisa olhar pelo navio, pelo mar e encontrar um passaporte de compras de Jet Ski. Um passaporte de compras de Jet Ski? É, 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 é isso mesmo. Você tem que apostar uma corrida com a minha amiga pra você conseguir o passe livre de compras de Jet Ski. Daí você precisa de mais 20 mil reais pra poder comprar. Ah, é, 20 mil reais eu tenho na minha poupança da Caixa Econômica Federal. Tudo bem. Então eu posso apostar a corrida com a sua amiga e se eu vencer... Isso! Só que ela é muito perigosa e você tem que tomar cuidado com aquela... Lambiscoia! Tá, Juki, mas quem que é essa sua amiga? A Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha? Ah, então tá tranquilo. Eu conheço muito bem a Gwen. Ha, ha, tá bom. Então vai lá e pega o passe livre porque esse Jet Ski ainda é meu. Beleza, vai, Juki. Ah, é legal. Tá, parece que o Homem-Aranha vai ter que ganhar uma corrida de moto da Gwen Stacy aqui na praia. E se ele vencer essa corrida, é só ele dar o resto do pagamento que ele consegue pegar o Jet Ski. Será que ele vai conseguir esse Jet? Ah, 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 ah. Pá, parece que eu tô chegando aqui no lugar onde é a largada da corrida. Oxi. Ah... Yes! Lala! Hoje vou vencer uma corrida valendo Jet Ski! Ah, minha garaninha. Oi, Gwen. Então, eu que vou apostar a corrida contigo hoje porque eu quero muito aquele Jet Ski pra mim. Ah, você queira, Jet Ski? A minha amiga Shihuk te mandou aqui? É, pois é. Então, como é que funciona esse esquema aí? Ah, espera um pouco. Amiga, muito obrigada por mandar mais um trouxa. Oi. Oi. O que você tava falando pra ela? Que eu sou um trouxa? Não, eu falei mais um gatinho. Ai, você deve ter sido. Ai, ó. Tá, tudo bem, então. Vamos apostar numa corrida? Vamos, a moto vermelha é minha. Ah, opa, eu já ia subir na sua gara. A minha garupa, é, bebê? É, garu. Então, vambora. Ué? Vambora, vambora, vambora. Vambora, você que tá comandando a corrida. Eu quero que você... Você que tem que desenrolar aí, pô. Quando isso explodir, nós corremos até o final do pia. Tá bom, vambora. Uou, nossa senhora. Nossa senhora, ela é muito velha. Mas eu vou pegar a rua, eu vou ganhar vantagem aqui, porque na rua é muito mais fácil de dirigir. Uhul. Ai, cadê você? Ih, já tô superando ela. Nossa, eu já vou vencer. Esse. Cadê você? Uou, 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 uou. Uou, cheguei no pia. Uou, você já venceu a primeira etapa. Tá vendo como é que eu sou um bom corredor? Agora eu vou deixar a minha moto aqui e vou ali no mar pra dar uma mijada, porque eu tô com muita vontade de mijar. Vai ser melhor. Ai, meu Deus do céu. Aqui, deixa eu dar uma mijadinha. É agora que eu engano esse trouxa. Vou sabotar essa moto, o pneu, vou murchá-lo e vou colocar uma bombinha aqui pra explodir. Ai, bem mais aliviado. Dei uma mijada rapidinho. Agora, vambora? Ai, isso. Agora tem que voltar, Homem-Aranha. Sim, vamos lá. Aqui, vambora. Oxi. Vambora, então. Aqui. 3, 2, 1. E vai. Uhul. Yes. Mas a minha moto tá perdendo um pouco de controle. Não, não, não. Sai da frente, sai da frente, pessoal. Cuidado, cuidado. Sai da frente, pessoal. Por favor. Não, 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 não. Uou, uou, uou. Ai, minha moto tá perdendo um pouco de controle. Ai, minha moto tá perdendo um pouco de controle. Vamos ver quem vai ganhar. Ai, meu Deus. Não dá licença, galera. A minha moto tá perdendo o controle. O furião tá furada. Você perdeu a corrida porque essa moto foi sabotada. Por que você fez isso comigo, mulher aranha? Por que você acha que as coisas que ganham na vida é fácil? Eu que venho pra corrida e o jet ski não tem valor porque... Exatamente, eu digo o mesmo pra você. Você burla e faz as coisas... Você faz as burlas no estambulgais e também na vida real. E aí você já vai estourando a minha moto e sabotando as minhas coisas. Aqui pra você, ó. Coisa feia. Agora é bom que você aprende a se tornar uma pessoa melhor. Ah, mas será que você estava hipnotizada por alguém? Ah, eu apliquei a vacina da raiva na Gwen pra poder enganar o Homem-Aranha e ele virar meu. Quem falou isso? Foi você, médica maldita? Não, não, olha só. Ela me aplicou e você me curou, Homem-Aranha, com aquela explosão. Ai, meu Deus. Ela aplicou uma vacina pra te deixar muito sabotada. Doutora, você não pode acabar com os relacionamentos. Agora eu posso ser livre, leve e amorosa com você. Toma o bilhete. Ah, obrigado. Nossa, muito obrigado, Mulher-Aranha. Agora sim eu vou poder o meu jet ski que eu tanto sonhei, né? Isso, e eu vou continuar aqui na praia pegando um só amo. Ah, que legal, Mulher-Aranha. Ai, do lado da minha amiga médica. Ai, ai, muito divertido. Agora finalmente eu vou poder lá pegar o meu jet ski com a minha amiga Shihook. Olha, a moça super divertida dançando pela praia. Shihook, Shihook, Shihook. Ai, amiga, ué, você está bem? Sim, eu consegui vencer a corrida da Mulher-Aranha. Ah, que legal. Então agora você tem o jet ski só depositar no Pix a minha quantia de dinheiro. Ai, tá bom, deixa eu depositar aqui. Prontinho, foi. Tá? Agora deixa eu pegar esse jet ski. Nossa, o meu jet ski é super divertido. Yes! Uhul! Nossa, ele é muito maneiro. A pílula, ele puxa ver, é bem forte. Sou muito feliz, sou muito feliz que o jet ski... Ah! 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 O que você fez, Javena? Eu infectei a médica e enfeiteci as garotas porque eu te odeio, Homem-Aranha. Eu também te odeio. Você acabou com o meu jet ski e com as minhas amigas. Ah! Então, olha só o que vai acontecer contigo que eu vou destruir o seu diamante. Pei! Não! Yes! Homem-Aranha salvando o dia mais uma vez, derrotando todas as avenas. Infelizmente, eu fiquei sem o meu jet ski. Mas o que importa é nós termos saúde, paz e felicidade em nossa vida. Lembre-se, respeite sempre seus pais e coma comidas saudáveis. Até a próxima e tchau! E aí, galera, essa é a visão que o Homem-Aranha deve passar pra gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se vocês se divertiram e deram risada com as nossas palhaçadas. Vai deixar no seu joinha e se você é novo se inscreve no canal porque tem três vídeos super divertidos todos os dias. Até a próxima. Tchau!